Tudo o que dizem os astros daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. O que os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas para a presidência da República tem em comum? De acordo com a astrologia, são muitas coincidências. Uma, bem desagradável. Lula e Alckmin vivem o inferno astral. No mundo dos astros, Geraldo Alckmin do PSDB e Luiz Inácio Lula da Silva do PT têm muito em comum. Os dois são de escorpião com a lua em câncer. Mas o que isso significa? O signo solar é o do dia do nascimento. Um escorpiano em geral é inteligente, possessivo, protetor, intuitivo. Já a lua mostra o emocional da pessoa. A lua canceriana, na verdade, ela tem uma conotação mais ligada à família, mais ligada às origens. Outro aspecto importante do mapa astral é o ascendente, as características que a pessoa mostra para o mundo. Lula tem o ascendente em escorpião, Alckmin em leão. E essa é a grande diferença entre os dois candidatos mais cotados nas pesquisas. O signo de leão, ele vai trazer uma certa altivez, uma certa nobreza. E do presidente Lula, o signo solar é o mesmo signo do ascendente, a escorpião. Que é aquela situação de não contra-atacar e esperar a melhor oportunidade para que a situação possa ser resolvida. Os dois candidatos têm outra coisa em comum. Eles estão no chamado inferno astral, aqueles 30 dias antes da data do aniversário. É chamado assim porque é o momento em que a pessoa se prepara para entrar num novo ano. Deveria ser um período de reflexão. É um período onde a pessoa deveria ficar resguardada, né? Ficar guardada, né? Não deveria se expor muito. E para os eleitores, astrologia funciona nas urnas? Isso aí não dá certo. O que que dá certo? Dá certo você fazer uma pesquisa sobre tudo que já fizeram na política e cobrar deles. Vale qualquer coisa, joga... faz até uma cumba para escolher quem é, viu? Uma certeza mesmo do que será do país daqui para frente, nós só vamos ter a partir das 5 da tarde de domingo, hora que começa por ação. De qualquer forma, que os astros protejam o Brasil e boa sorte para a gente. Sônia Blota de São Paulo para o Jornal da Band.